Esteja onde estiver, poderá assistir em direto às reuniões da Igreja Universal através do canal iurttv.eu. Todas as quartas, feiras e domingos terá a oportunidade de se preencher ao assistir ao vivo as reuniões. Para isso, basta aceder a igrejauniversal.pt barra iurttv e clicar aqui mesmo. Em poucos segundos irá ter acesso em direto a todos os momentos das reuniões. Quartas, às 20h e aos domingos, às 9h30. Seguro, rápido e em direto para que mesmo longe fique perto de Deus.